E aí pessoal, beleza? Assinar vocês a sangrar Substituir o fluido de freio Uma sangria de freio da Harley Davidson Utilizando uma seringa Isso aí, tanto Harley Davidson Como qualquer outra moto, até mesmo carro Pode estar utilizando esse método aqui Vou mostrar pra vocês como que eu faço Primordial você isolar Em volta do reservatório Porque o aditivo de freio ele é ácido Ele pode correr qualquer tipo de pintura Então, isolei Com a seringa mesmo, eu suguei todo O fluido velho que estava aqui Pra começar o processo Suguei tudo que estava aqui Despejei aqui num recipiente pra ser descartado depois E fiz uma limpeza Com uma estopinha ali dentro De todo o resíduo que fica ali, que o fluido estava muito velho Feito isso Aqui é uma chave 10, no caso da 883 Você encaixa A seringa com a mangueirinha Ela precisa estar bem justa, pra não ter vazamento Você encaixa A mangueirinha ali E você vai afrouxar a sangria Olha lá Afrouxei Aí você vai do outro lado da moto E Pedala Pisa no freio Olha o que que acontece Você vai pisando no freio E a seringa vai enchendo Ficou meio apertado ainda Olha lá Sempre tome cuidado Pra não Baixar o nível ali Encosta de novo Você vai repetindo o procedimento Se você tiver alguém pra te ajudar E ir pedalando pra você Você cuida de um lado A pessoa vai lá pisando o pedal E sempre tomando cuidado Pra não Baixar o nível do reservatório Se chegar a zerar A quantidade de aditivo aqui dentro Ele vai entrar ar na mangueira Vai entrar no sistema, né? E você vai ter que ir Sangrando até sair esse ar Senão você vai ficar sem freio E aqui vai saindo o aditivo velho Terminou de pedalar lá Já fecha o parafuso Já encosta ele de novo E aí você vem aqui Arranca Esgota a seringa E vai fazendo isso Até o fluido novo Que nesse caso aqui É um fluido rosa Dot 4 Estou utilizando aqui Dot 4 Recomendado pelo manual Até esse fluido rosa Sair limpo na seringa Quando você tirar um tanto desse Limpo de fluido Está feita a sangria Finaliza o processo Fecha aqui Coloca a borrachinha de novo Fecha o reservatório Deixa no nível, né? Fecha E já era É isso aí Como eu disse Repete o procedimento Até sair uma seringa limpa Olha aí Sai uma seringada de fluido limpo E é isso Você pode descartar esse fluido Porque com certeza ele tem um Nível de contaminação ainda, né? E aí você finaliza totalmente o processo Confere se ficou bem fechado aqui Não precisa arrochar, né? É só encostar aí o parafusinho Eu sempre limpo bem Porque é aditivo de Fluido de freio, né? Aditivo não fluido Ele é extremamente corrosivo Principalmente se você for fazendo Freio dianteiro E acabar pingando no tanque Meu irmão Você perdeu a pintura do seu tanque Então toma muito cuidado E é isso aí É muito simples E fácil Show de bola A gente fez uma manutenção No disco de freio Estava tudo marcado Eu acabei não mostrando aí No outro vídeo Mas eu mostrei O que eu estava fazendo De lubrificação de Enrolamento traseiro Se quiser conferir lá Então após isso Eu fiz o trabalho aqui Do disco, né? Fiz a revisão de pastilha Disco Então após isso Eu faço essa troca de fluido Para deixar o sistema de freio Completamente revisado Vou fazer isso na dianteira também E é isso aí, pessoal Se você gostou dessa dica Dessa ideia Se você já fazia Já sabia que Dava certo Usando uma seringa Trocar o fluido de freio Só a moto, carro, enfim Deixa nos comentários aí Deixa o like Se inscreve no canal aí Que a gente vai ter Bastante dicas aí De manutenção Valeu Abraço